Olá, estamos iniciando o nosso Café TV Câmara, especial Dia da Mulher, estamos comemorando a semana do Dia da Mulher, que ontem fez o seu marco, a sua data comemorativa do dia 8 de março. E para o nosso bate-papo nós temos a presença da vice-prefeita Ana de Oliveira. Tudo bom, Ana? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com a Flaviane, com você, Camila, nesse espaço do Café TV Câmara. Muito obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. E temos a presença da nossa colega Flaviane. Tudo bom, Flaviane? Tudo bem, tudo bem, Ana? Então, para você, telespectador e internauta, conhecer um pouquinho da data do Dia da Mulher, que muitas pessoas às vezes não sabem o porquê dessa comemoração. Então, só para curiosidade, o Dia da Mulher foi comemorado a partir do dia 8 de março de 1857, que foi um marco, que teve uma revolução das mulheres, que elas começaram a protestar direito sobre agressões físicas, sexuais, entre outros problemas que, no decorrer do tempo, elas precisaram conquistar para ter uma evolução, uma melhor qualidade de vida para si e para suas famílias. Mas, só oficialmente, em 1910, que a data começou, passou a ser comemorada. E aí, Ana, tu já sabia dessa história? Já, inclusive a luta das mulheres, Camila, ela é bem anterior a essa data. Na verdade, essa data, ela foi referenciada como o Dia Internacional da Mulher por esse ato violento que houve no momento em que as mulheres foram reivindicar seus direitos, foram reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho, e que elas, então, foram fechadas dentro do espaço do trabalho, dentro de um galpão industrial, e lá foi ateado o fogo. E elas morreram carbonizadas. Então, foram mais de 120 mulheres que sofreram esta violência terrível, desumana, e que, então, ficou designado oficialmente a nível mundial, que 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher. Mas nós temos histórias passadas de mulheres, lá de 1792, 1800 e poucos também, de mulheres que também... O exemplo é a Joana Dark. Joana Dark. Tiveram que, quiseram fazer reivindicações a nosso favor. A nosso favor, né? Então, foram bravas mulheres que deram a sua vida para que os nossos direitos hoje estivessem garantidos. Então, elas também foram executadas em praças públicas. Então, a história da reivindicação dos direitos da mulher, ela advém de muitos anos, muitos anos. Agora, o que mais, assim, me espanta, me deixa descrente, muitas vezes, né? Nessa luta de nós termos assegurados nossos direitos, é justamente o fato que somente em 2006 nossos direitos ficaram garantidos. Com a Lei Maria da Penha. Com a Lei Maria da Penha e com a promulgação dos decretos da Constituição Federal de 1988, no qual nós tivemos os direitos das mulheres garantidos. Então, vejam assim como essa luta é milenar. É uma luta milenar, Flaviane. E muitas vezes, hoje, a gente não dá, enquanto mulher, o devido valor, Camille. Mas, assim, foram muitas pessoas que se dedicaram, foram muitas lutas, muitas defesas, enfim, para que hoje a gente tivesse garantido o direito de voto, garantido direitos de igualdade, né? Garantido os direitos de proteção ao seu bem físico, à questão emocional, à questão psicológica, que advém da Lei Maria da Penha. Que a Lei Maria da Penha fez isso para nós, Camille. Uma conquista, né? Uma conquista, Flaviane. Entre muitas que as mulheres tiveram no decorrer do tempo. Entre muitas. Tu veja, só agora, em 2006, com a promulgação da Lei Maria da Penha, é que nós tivemos uma definição das formas de violência. Né? E o que fazer quando uma mulher sofrer violência. Só agora, em 2006, quer dizer, é recente. A minha filha está com mais de 30 anos. Meu outro filho com 29, a outra com 20. Quer dizer, nós estamos no século XXI. E somente agora, né? Para vocês terem uma noção, você, Camille, que idade você tem, né? São jovens, jovens, e que agora vão começar a desfrutar dos direitos que foram, por muitos e muitos anos, aprisionados. Aprisionados. Ana, e você já ouviu algum dizer do tipo, ah, por que dia da mulher e não ter dia do homem? Já, já. Já não ouviu esse questionamento? Com certeza, Camille, já, já ouvimos. De certo, um reconhecimento, não que o homem não precise ser reconhecido, porque eu não sou uma pessoa feminista, Flaviane. Eu sou uma pessoa feminina. Eu luto pelos direitos, que os direitos das mulheres sejam assegurados. Nós estamos tentando implantar no nosso município uma política pública direcionada para a mulher, mas eu luto pelo respeito. Pelo respeito à mulher, pelo respeito à família, pela igualdade entre o homem e a mulher, para que todos nós tenhamos esse reconhecimento da sociedade, para que a gente cresça de uma forma igual. Então, é nesse sentido a nossa luta, a nossa dedicação do nosso trabalho, Camille. E, Ana, como foi a vida política durante esses anos que você esteve ali em frente ao Executivo? Como que é a mulher na política? Ela tem condições? Tem, tem muitas condições. Que já não é isso que eu e a Flávia não fazemos. Não, a mulher, muitas vezes, ela desconhece seu potencial. Mas a mulher, ela tem uma peculiaridade. Aquilo é nato de todas nós mulheres. A nossa dedicação. Nós somos, nós nos utilizamos de muita intensidade naquilo que nós nos propomos a fazer. Se você quer ser estudante, você quer ser uma boa estudante. Se você se propõe a ser mãe, você quer ser uma boa mãe. E assim, você é uma profissional, você deseja ser uma excelente profissional. E é justamente isso, Flaviane, que nos move enquanto mulher. Essa busca permanente pela excelência de tudo que nós fizemos. Talvez seja um erro nosso, né, Camille? Vamos aqui falar dos segredos nossos das mulheres sermos perfeccionistas. Queríamos abraçar o mundo, né? Abraçar o mundo. Então, a mulher tem esse poder de se dedicar com muita intensidade, procurar sempre fazer da melhor forma possível, com muita responsabilidade. E isso faz com que a dedicação que ela tenha na sua atividade profissional, na sua atividade política e também pessoal, também vista com bons olhos pela sociedade justamente por isso, por o perfil que ela possui, da dedicação intensa que ela tem. E até você foi criada a Coordenadoria Municipal da Mulher de Erechim. Sim. Em 2009. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. Sim. Justamente por isso, assim, Flaviane. Hoje, a Coordenadoria Municipal da Mulher faz parte de uma política federal de proteção à mulher. Então, é uma política nova no qual os municípios estão se adaptando. Então, é recente. E era uma proposição nossa, do nosso governo, enfim, nos voltarmos para dar uma atenção especial a esse segmento, a questão de gênero. Então, nós adaptamos o município à política nacional de proteção à mulher. Tanto que, se vocês têm o conhecimento, obviamente, que hoje, a nível federal, nós temos a Secretaria de Políticas para Mulheres, que antigamente não tinha. Então, são tudo inovações que vêm ocorrendo, são avanços que nós, mulheres, estamos buscando para que garanta-se realmente os direitos e as oportunidades para as mulheres. Ana, como você traçaria o perfil da mulher eritinense? Pelo que você notou, assim, você que deve ter estado presente com mulheres de diferentes realidades, de diferentes, enfim, de diferentes perfis de vida. Sim, sim. Realmente, eu tenho uma convivência bem diversificada, Camila. E tenho uma facilidade de convívio com qualquer uma das classes sociais, sem problemas nenhum nesse enfrentamento. E eu vejo, assim, as mulheres eritinenses como umas mulheres que têm um perfil de muita determinação. São mulheres que têm um objetivo, têm um foco e buscam realmente atingir todas essas suas metas que elas traçaram. Talvez pela sua formação familiar que tenham recebido. São mulheres que têm uma instrução muito grande, né, em nível educacional. E elas buscam sempre o seu aperfeiçoamento. Então, a cada dia que passa, elas estão indo buscar oportunidades para avançar, né, no seu crescimento pessoal e profissional. E vejo isso também, essa determinação, nas classes de um poder aquisitivo mais baixo. As mulheres, elas possuem uma vontade tremenda. E elas... Até de pegar no pesado, a gente vê, né? Até de pegar no pesado, né? Tu vê, assim, que elas... Se elas... Elas têm a responsabilidade da manutenção do seu lar, do bem-estar dos seus filhos, aquele comprometimento de encaminhá-los para a escola, o cuidado, o zelo. Então, eu vejo mulheres, assim, que têm uma determinação muito grande. Então, mulher de eristinha é incansável, como muitas, né? Incansável, incansável. Isso. Flávia, fala um pouquinho para nós, tem as programações, né? Isso, tem uma agenda toda especial esse mês em comemoração ao mês da mulher, né? Até teve o primeiro... O primeiro evento foi dia 4 de março com o 17º encontro da mulher rural eristinense. Sim, sim. Isso, Flávia. Nós procuramos fazer sempre uma programação bem diversificada, que atinja todas as classes, todos os níveis, né? Porque nós partimos do pressuposto do que nós... nosso trabalho é desenvolvido de uma forma igualitária. Então, a gente procura direcionar para todos os níveis. E trabalhamos muito com o... com a mulher do meio rural também. Porque é uma mulher... é uma mulher... fantástica. É uma mulher de um perfil, assim, maravilhoso. Talvez diferente do nosso convívio, Camila, e que nós precisaríamos estar mais perto para aprender com elas. Então, tem que vivenciar de tudo um pouco, né? Tem que vivenciar de tudo um pouco. E eu tenho um prazer, uma satisfação enorme de estar com elas, porque a todo momento estou aprendendo. E nesse dia 4, nós fizemos a abertura em parceria com a Emater, em parceria com todas as secretarias, para levar até elas essa oportunidade de integração, de união com todas as comunidades do nosso interior. Foi feita uma palestra, né? Orgulho de ser mulher. Isso. A gente sempre procura oferecer para elas uma palestra, uma atividade lúdica, enfim. E esse ano veio o Sandro Libardoni trazendo essa palestra Orgulho de ser mulher. E ano passado também tivemos um outro palestrante que elas adoraram muito. E esse ano pediram novamente para que a gente levasse alguém para falar sobre aqueles conflitos que a gente tem no dia a dia enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto ser humano, porque nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos. não somos só mãe, não somos só profissionais, não somos só políticas, não, nós somos pessoa, nós somos gente, temos sentimentos, né, que temos que trabalhar esses sentimentos. É, como sempre até minha mãe fala, nós não somos de ferro, né, e a gente quer ser. Não somos de ferro, e a gente quer ser, né, é verdade. Então, a gente trouxe essa palestra e elas adoraram, foi um dia muito agradável, muito gostoso, e assim nós preparamos um mês inteiro de atividades e vamos procurar levar para todas, né, esses momentos de entretenimento, de lazer, de informação. Vamos para o intervalo? Vamos, vamos. Vamos, que daí depois a gente comenta mais um pouquinho sobre essas programações que estão recheadas, né? Também. E também sobre as várias conquistas que a mulher teve no decorrer do tempo. E para você, telespectador e internauta que quiser interagir com as nossas redes sociais, aí vai os endereços. E-mail tvcâmara arroba câmaraerexin ponto rs ponto gov ponto br pelo Twitter, né, Flávio? Arroba tvcâmaraerexin e o nosso Facebook sempre atualizado com todos os vídeos e as informações necessárias tvcâmaraerexin Até o próximo bloco! De casa! Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou para o hospital, ué. Que hospital, Dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. Que coisa boa! É a saúde mais perto de você. Voltamos com o nosso Café TV Câmara que está uma tarde totalmente torrando aqui. A gente está torrando aqui no sol, né? Mas o assunto está gostoso, né? Está gostoso. Muito bom, Camila. Então tá, Flávia, quer falar um pouquinho mais sobre as programações? Isso. Ana, explica para a gente quais serão as próximas programações convidando também as mulheres que estão assistindo. Claro, com certeza. Bom, tivemos então o encontro da mulher rural, Flaviane, no domingo passado. Tivemos agora dia 8 também uma homenagem às mulheres que estão no presídio. e lá nós tivemos atividades desde a parte da manhã. Inclusive estivemos ontem lá. Já vamos para cá. Isso, vocês estiveram presentes, puderam presenciar. Claro que lá nós tivemos um momento de lazer com elas nessa oportunidade. Então, a gente tem a parceria de várias entidades que a gente consegue trabalhar, os conselhos municipais de segurança, Concepro, as secretarias, a própria Câmara de Vereadores que esteve lá presente. Então, são várias entidades que a gente procura levar um pouco de alento, uma palavra de esperança também, e também essa questão da valorização da mulher. Então, essa é uma atividade para mim bem interessante que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, não só no Dia Internacional da Mulher, porque no decorrer do ano se faz um trabalho alternativo também com elas. Vamos ter também homenagem às nossas servidoras públicas municipais que já se tornou uma tradição que a gente traz uma peça de teatro em parceria com a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Mas é sempre uma peça de teatro no qual a gente tem como tema algo relacionado aos direitos da mulher, aos conflitos, Camille. Algum tema vivenciado, né? Algum tema vivenciado, aos conflitos que ela enfrenta no seu dia a dia, mas de uma forma cômica, de uma forma alegre, para a gente procurar desenvolver todas essas questões com elas de uma forma mais tranquila. Vamos ter também, tivemos também atividade na Câmara de Vereadores e aqui eu quero ressaltar a nossa presidente, a Vânia Miola, que está lá hoje, é uma mulher que está lá hoje à frente, né? E até vamos comentar, né? Pela primeira vez na história de Erechim, temos uma mulher ocupando o Executivo e uma Legislativa. E o Legislativo. Como é que é essa ideia? O que passa para vocês? Eu acho que sim, é um momento bem significativo para a nossa cidade, bem significativo. E eu tenho dito que talvez demore para se repetir novamente uma situação como essa. E é algo que nós estamos buscando tanto, Flaviane, que é esse espaço para ser ocupado e hoje a gente está aí. Então a gente tem que procurar estarmos unidas, estarmos interagidas para que a gente ocupe realmente esses espaços que a gente está buscando com coerência, com serenidade, com responsabilidade e que todas estejam imbuídas nesse trabalho. Então é isso que a gente busca. Então o espaço hoje que a vereadora Vânia ocupa como presidente do poder legislativo, para mim, Ana, e tenho certeza que para todas as mulheres é muito significativo e muito importante. É um marco na nossa cidade. Ana, e como que você entrou na vida política? O que você acha das mulheres estarem atuando na política sendo elas acham que o homem é sempre mais forte? Melhor eu nem tentar. Qual a visão? É, a visão. Isso. Pois bem, eu entrei na vida política uma assim, a minha família sempre foi política, sempre gostou de política, então a gente convivia isso, né, diariamente. E depois, quando nós chegamos em Erechim, eu fui convidada para ser secretária da cidadania, no então governo Schmidt. Aceitei o convite, aceitei esse desafio, fizemos um trabalho, e foi me lançado um outro desafio que foi então ser candidata a vereadora, fui, fui eleita em 2000, então fui eleita por quatro anos, acompanhei o poder legislativo, e lá nós iniciamos, Flaviane, as homenagens, porque nós éramos em quatro vereadoras. Tinha que ter uma representação, né? Com certeza, então nós estávamos orgulhosas de termos quatro mulheres, né, sendo vereadoras naquele momento, e iniciamos então as homenagens para as mulheres que se destacavam no nosso município, em todos os segmentos, em todos os setores, seja, fossem eles no seu trabalho, na sua profissão, fossem no esporte, na área social, enfim, e lá nós iniciamos então essa atividade. Depois eu fui candidata a vice-prefeita com o Antônio Dexammer, em 2004. E agora, nós fomos então candidata a vice-prefeita com o Paulo Alfredo Polis, e ganhamos as eleições. Estamos aí há três anos já administrando com muito orgulho essa cidade, que é fantástica, que é maravilhosa, nossa Erechim só nos dá orgulho, realmente, e agora pretendo continuar nessa caminhada, porque é uma atividade que eu gosto. E como estão os objetivos agora para esse ano e para os próximos? Eu sempre digo assim, a minha vontade, sempre o meu projeto, Flaviane, é sempre de colaborar. Eu gosto de colaborar, eu gosto dessa atividade comunitária que a gente tem, porque queira ou não, é uma doação que você faz de si, você ir trabalhar na política e eu gosto muito. Se houver o entendimento do meu partido que eu deva continuar sendo candidata, eu serei. Se eles decidirem por outro caminho, não tem problema nenhum. O que eu quero é continuar colaborando, Camila. Prazer é a Crescimo. Com certeza, com certeza. Ana, tem alguma personalidade assim na tua vida que te marcou assim, para te seguir na carreira política como mãe, como esposa, uma mulher assim, guerreira? Sim. Eu tenho assim, uma referência, para mim sempre foi, o senador Pedro Simão. Aí no caso, uma referência masculina. Mas eu sempre tive ele como uma pessoa de uma conduta exemplar, de uma ética muito grande e que eu procurei balizar os meus passos na política, na minha vida, que sempre foi uma pessoa que eu gostei muito e sempre admirei muito todo o trabalho dele, a postura, o posicionamento do senador Pedro Simão. Não que eu não tivesse, Camila, mulheres no qual eu me espelhasse ou que admirasse, enfim, dentro da política e fora da política, Flaviane. Tive várias mulheres, várias mulheres mesmo. E para mim, assim, elas são referências e até hoje, porque a gente tem que constantemente aprender. Nosso dia a dia é um aprendizado. e a gente tem que buscar nessas experiências positivas, esse aprendizado. E se observar, né? E observar, observar. E quem que é a Ana esposa e a Ana mãe? Nossa! Eu acho que é justamente isso que faz com que nós tenhamos uma dificuldade de trazer cada vez mais mulheres para o meio político, né, Camila? É justamente essa gama de responsabilidades que a gente tem de ser mãe, de ser esposa, de ser profissional, de ser política. Mas eu sou uma esposa, sou casada há 33 anos, tenho três filhos, todos eles estão fazendo faculdade, um já está formado, já está casado. então meus filhos assim, sempre tiveram muita dedicação minha, muita mesmo, sempre, o meu objetivo da minha vida é a felicidade da minha família, é a felicidade, esse é o meu foco principal na minha vida, sempre foi a busca da harmonia, da felicidade dos meus filhos, do meu marido, do meu lar. Sente que metade do dever está cumprido? É, mas não adianta, essa busca é permanente, é permanente, né, porque, vejam só, meus filhos já estão, digamos assim, voando sozinhos, né, e são sempre tratados como crianças, Camila. Imagina, é coisa de mãe. Coisa de mãe, é coisa de mãe. E Ana, você se vê fazendo outra coisa? É. Ai, eu me vejo, sim, eu me vejo. O que? Por exemplo, vamos descobrir então. Uma outra profissão. Ah, eu sou, eu sou, eu fui professora muitos anos, fiz matemática e fiz física e sou administradora de empresas também. E, então, eu gosto muito desse ramo de administração. Fui proprietária de, 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 de uma farmácia, enfim, né, duas farmácias. Eu gosto desse ramo do comércio, eu gosto muito. De poder administrar, de poder cuidar. poder administrar, de planejar, de executar, eu gosto, é, é, desse, desse foco, desse caminho. E, aliado à política, ela pode ser feita, sem problema nenhum. Até porque a mulher já nasce com aquela coisa de querer, como a gente estava falando antes, abraçar o mundo, mesmo que não possa, a gente sempre dá um jeitinho, né? A gente sempre dá um jeitinho, só temos que ter o cuidado para não nos estressarmos demais, né? É, mulher por si é natureza estressada, né? Às vezes a gente quer ser super poderosa e não pode, não consegue. Não consegue. Vamos falar um pouquinho também sobre o voto feminino, né? Os 80 anos, o voto feminino, comentado muito no dia da mulher, né? Sim. No dia 8 de março, está tendo uma exposição no Senado, dos 80 anos, o voto feminino no Brasil. Eu acho que essa foi uma conquista ainda que é muito falada na mídia, né, Ana? Muito falada, Camille. Realmente foi um dos marcos das conquistas nossas, femininas. Mas eu gostaria só de lembrar aqui e ressaltar também o trabalho, o apoio dos nossos vereadores que integram hoje o poder legislativo, porque eles, assim, votaram apreciaram o Dia Municipal da Lei Maria da Penha, que é um projeto do vereador José da Cruz. E hoje, Erechim tem esse dia no qual nós festejamos, nós referenciamos toda a lei Maria da Penha. Então, eu queria aqui agradecer a todos eles, né? E também enaltecer esse trabalho, essa sensibilidade que os vereadores tiveram para que nós aqui também tivéssemos o dia municipal da Lei Maria da Penha. E essa foi uma conquista também, assim como foi a do voto, que foi um marco importantíssimo na nossa história. Isso nos dá o direito de sermos iguais, de sermos cidadãs, em que nós temos a oportunidade de escolha. Antigamente, a gente não tinha a oportunidade de escolher. e hoje a gente tem e o voto nos garantiu isso também. Então, nós devemos louvar mais essa conquista também. E, Sanei, você concorda? A gente já está quase terminando o nosso programa, o nosso assunto ia desenvolver muito mais porque a gente está falando sobre nós, é um assunto que a gente fica assim... Tem muito assunto para falar, não fica naquela tensão, será que esqueci de falar tal coisa? Ana, como que você vê a mulher do teu tempo de criança e agora? Como que você vê a evolução dela? Será que foi... A que passos... Que passos decorreu? Sim, eu vejo assim que a mulher vem acompanhando toda a evolução da humanidade com inteligência, com os pés no chão, digamos assim, com muita firmeza porque ela vem galgando os degraus através do conhecimento, ela está indo buscar cada vez mais o seu crescimento pessoal e eu acho que ela avançou, avançou muito, avançou positivamente, hoje a gente não vê assim, é muito difícil tu ver uma mulher que não vai em busca do seu curso superior, que não vai em busca da sua pós-graduação, do seu espaço lá no mercado de trabalho, hoje ela tem entendimento de praticamente todos os assuntos que são pertinentes ao mundo, ela fala de mercado financeiro, assim como ela fala do futebol, eu estava vendo hoje na televisão um programa relatando a história das juízas de futebol, das técnicas de futebol, então veja onde que a mulher está, então lá está... E até a vice-prefeita gosta de bocha. Até a vice-prefeita gosta de bocha, de esporte, eu pratiquei 40 anos de esporte na minha vida, Camila. Então não é... É, todas, várias modalidades eu pratiquei, então eu acho que eu vejo assim, ó, eu vejo como a mulher hoje se destacando em vários setores da sociedade e nós temos aqui em Erechim o exemplo à prova disso. Quantas empresárias de renome nós temos, quantas pessoas que atuam lá na atividade social, com maestria, no poder judiciário, no comércio, quer dizer, em todos os setores hoje nós temos mulheres se destacando. Ana, e que recado você deixa para a mulher que está nos assistindo, que está descrente de tomar uma grande responsabilidade na vida? Que recado que você deixa? Seja para despertar o senso político dela, ou até a própria autoestima? Eu vejo assim, ó, você que está talvez desanimada, talvez estressada com a sobrecarga pela qual nós estávamos comentando aqui. Também quer tomar uma decisão. Eu vejo que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmas e ver o quanto nós somos capazes, Flaviane. Nós somos pessoas determinadas, somos pessoas que temos objetivo e que nós temos sim que ir em busca porque nós somos seres iluminados, somos seres iluminados por Deus e a gente tem todo esse potencial, essa vontade, essa determinação de ir em busca dos nossos ideais e eu gostaria de desejar a todas não somente um dia, um feliz dia internacional da mulher, mas que todos os dias você tenha a felicidade e o prazer de nós vivenciá-lo com muita intensidade. Então, ficamos por aqui, já vamos encerrar o nosso programa, foi um excelente bate-papo, acho que valeu a pena, né? Valeu, muito obrigada, um grande abraço à nossa comunidade, um grande abraço às mulheres e principalmente à presidente Vânia Miola e a todos os vereadores. Um grande abraço, vice-prefeita. Obrigada, muito obrigada. As portas da nossa TV já vão estar sempre abertas, seja para assuntos da mulher ou outros assuntos que rondem, que nós mulheres temos a capacidade de falar sobre vários assuntos agora. Muito obrigada. Nós sempre tivemos, mas agora nós estamos tendo mais abertura. Valeu, Flavie. Valeu. E desejando parabéns a todas as mulheres. É. Parabéns por todos os dias. E ficamos por aqui com o nosso Café TV Câmara e um até mais. Tchau, 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 tchau.